Durante a ditadura, especialmente a partir de 1969, quando começa a circular internacionalmente ideias sobre a possibilidade de uma libertação homossexual, de homossexuais, de maiores direitos, era justamente um momento de maior repressão aqui no país, onde as pessoas tinham medo de se reunir por ser confundidas com os chamados subversivos, ou seja, pessoas que estavam na resistência à ditadura militar. Então era muito difícil organizar politicamente as pessoas. A partir de 1975, 1976, quando a abertura do governo Geisel se amplia, há a possibilidade de imaginar a possibilidade de uma organização LGBT. Então a diferença para mim é que hoje em dia, apesar de uma mídia muito conservadora, há uma liberdade de expressão, há uma liberdade de circulação de ideias no Facebook, na mídia social, há uma possibilidade de organizar passeatas de manifestações, de paradas, que não era possível durante a ditadura militar. Há uma possibilidade de um diálogo nacional, que não existia. Se eu me lembro, o jornal Isto É, de 1978, os jornalistas que fizeram reportagens sobre a homossexualidade foram enquadrados na lei da imprensa, e ameaçados de ser presos por ter feito uma reportagem, que hoje em dia isso não acontece. Então há uma grande diferença. Essa liberdade que tem no Brasil, apesar de um contexto muito conservador, e forças conservadoras que estão cada vez mais fortes no Congresso e na sociedade. Legenda Adriana Zanotto